Campanha do campeonato aqui ó O Corinthians chegou a Mirasol disposto a se reapresentar nesse campeonato paulista Lembra da confusão no clássico? Então o Gabriel, o Maicon e todo mundo ganhou um reforço pra juiz nenhum mais se confundir Hashtag eu sou eu mesmo Só guarde mais essa imagem O céu bonito na noite mirasolense Já já isso tudo vai desabar Campo seco o Mirasol saiu na frente com um belo gol de Zé Roberto No empate, uma confusão que nem a Hashtag na camisa poderia ajudar Pablo ou Cazinho? Toque! Gol! O chute do Cazinho com o Pablo, uma confusão da nada você vê de novo Toque no último do Pablo, Pablo faz o dele O Cazinho na comemoração disse pra todo mundo aqui que o gol era dele É meu, é meu, é o tacante, porque ele não precisa, é o precisa Não, brincar Aparece aí Pablo, quem fez o gol? Eu? Eu chutei a bola É, com a brincadeira é legal, mas o importante mesmo é vencer o jogo, né? Na súmula, o juiz marcou o gol do Pablo Cazinho também participou do lance da virada Essa bicicleta furada virou uma assistência pro Maicon Então, lembra aquela chuva toda? Ela veio, então claro que o futebol no segundo tempo foi um pouco diferente Caiu muita água A drenagem até que resistiu bem Só que chutar e parar em pé ainda era um desafio Para a arbitragem, deu um problema no radiocomunicador Entrou água no equipamento Tudo bem que nem tudo dá pra botar na conta da chuva Né, Cazinho? O zagueirão vacilou! Também vacilou o Cazinho! Um campo pesado, uma velha arma e a bola parada O Xuxa deixou o Cássio parado e empatou pro Mirasol Foi também na sequência de um escanteio que saiu o gol da vitória do Corinthians Pedro Henrique, mais uma cria da base Primeiro gol dele como profissional Gol do Corinthians! Do saqueiro Pedro Henrique! É, sensação pelo primeiro gol indescritível Acho que felicidade enorme O Corinthians, pela primeira vez fez três gols nesse campeonato Saiu de Mirasol reapresentado Hashtag, eu sou o líder do Paulistão E na parte ofensiva a gente cresceu muito Parece que tinha treinado muito Parece que já tinha feito outros jogos assim Sim, foi impressionante Tanto que conseguiu envolver A gente tá muito fora